Estamos de volta, me dê aqui, me dê aqui, me dê aqui, estamos de volta, a gente vai pegar aqui rapidamente o microfone pra dar pra aqui pro Márcio e a gente vai conversar rapidinho aqui com o Wilson, que é o responsável pelos dançarinos de hoje no projeto Arte Sem Fronteira. Tudo bom Wilson? Boa tarde, quase não deu tempo né Wilson? Me diz aí como é que funciona o seu projeto. O projeto já existe há oito anos e a gente forma bailarinos, então é um projeto destinado a formação artística e humana de jovens da comunidade. Qualquer pessoa pode entrar. Funciona onde? No Colégio Santa Terezinha e a gente conta com uma equipe de profissionais que também estão envolvidos, bailarinos que participam em vários lugares de Manaus. Show, qual o telefone pra contato? 9-1-10-3998 9-1-10-3998 9-1-10-3998 E o Márcio que tá aqui também, que é responsável aqui pela Orquestra de Trevo Filhos da Amazônia. Da Floresta, Filhos da Floresta. Marcos, Márcio, telefone pra contato. 9-5-13-27-30 9-5-9-5-13-27-30 Isso. É o telefone aqui da Orquestra de Trevo Filhos da Floresta. Qualquer pessoa pode entrar também? Bem, o nosso projeto é similar ao do Artes Sem Fronteiras, né? Ele também funciona há oito anos. A gente trabalha levando o resgate social através da música. E qualquer pessoa que quiser aprender música pode nos procurar pelo Facebook. No nosso Facebook é Filhos da Floresta. E tem o nosso Instagram também, que é Filhos da Floresta. Você vai lá, manda uma mensagem pra gente e alguém vai responder pra você. Esse telefone é o WhatsApp? Isso, esse telefone também é do WhatsApp. E aí, a gente, nesse oito anos de existência, nós já temos gente que passou pelo nosso projeto de música e se tornou músico. Trabalha na orquestra e também tem um lado social que alguns... De resgate, né? Não se tornaram músicos, mas são advogados, médicos, enfim. Tiveram um bom treinamento aí. Gente, a gente vai encerrar aqui pela TV em Tempo, mas vamos encerrar com a música do... Vou até pegar o microfone aqui. Obrigada, Wilson. Vamos encerrar com muita dança e muita música, mas a gente continua ao vivo pelo nosso Facebook. 11h47, obrigada, gente. Um grande beijo pra vocês. 12h, 12h47. A gente continua com música. Só na caixa. Até segunda. A gente continua com música. A gente continua com música. Eu gosto é assim quando a gente fica... Fica todo mundo. Vem cá, Márcio, rapidinho. Wilson, tu quer conversar ainda, Wilson, com alguma coisa? Então vem cá, Wilson, pega aqui o microfone. A gente tá ao vivo pelo Facebook. Encerramos lá, encerramos ao vivo pela TV, agora continuamos ao vivo pelo Facebook. Isso, fica aqui. Isso. É porque o Carlinho é pra cá, pra esse lado, Carlinho. Deixa aqui que eu organizo. Tá? Vem pra cá. Aqui, ó. Fica aqui. Pronto, os dois aqui. Bonito. Isso, lindo. Pronto. Faz pose, hein? Wilson, vamos lá. Vamos falar de novo do teu projeto rapidamente aqui, que a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui no nosso Facebook. Então, o projeto já existe há oito anos, ele tá voltado à formação artística e humana e a gente conta com vários profissionais da dança envolvidos, né? Como a Sumaya Farias, que é bailarina do Corpo de Dança do Amazonas, que também é professora no projeto, né? E outros profissionais, outras pessoas, outros apoios, né? Que também somam com o projeto Arte Sem Fronteiras. Quantas pessoas fazem parte do projeto Arte Sem Fronteiras? Estamos com 25 bailarinos, né, em processo. De todas as idades? Sim, nós temos duas turmas. Uma turma de crianças, né, de 6 a 12 anos e a turma dos adultos, né, que a partir dos 15 a gente já tá treinando e trabalhando com eles. Ensina todos os ritmos? Sim, nós trabalhamos com balé, jazz, dança contemporânea, danças urbanas e danças populares. Show! Obrigada, Wilson. Dá de novo o telefone pra contato pra quem tiver interesse em participar. Bom, se você tem interesse em participar, sai nos procurar no Colégio Santa Terezinha, que fica na Duque de Caxias. E o telefone é o 910-991-10-3998. 991-10-3998, lá no Santa Terezinha. Estudei lá. Um grande beijo pra todo mundo do Santa Terezinha. Márcio, de novo. Vamos apresentar todo mundo agora, prometo que a gente tá aqui, né, que tá todo mundo aqui lindo, aguentando. Isso aqui, a gente aqui é a chata da apresentadora, mandando, vai, sai, volta, não sei o que. Apresentar um por um, vai lá. Bem, a gente tem aqui o... Vou pedir para apresentar eles também, tá? O NAP de trompetes, né, que tem o Guilherme. Dá uma palinha, vai. A Maria, que é a nova integrante, o Bola, que já é antigaça, o Jonas também, que tá há oito anos comigo, isso aí mijava na calça quando começou a ter aula comigo. O Elk também, que tá há oito anos, vai fazer nove anos juntos. Aí nós temos o Raiká, que é o vice... Vem pra cá, que senão tu vai ficar na frente dele, volta aqui pro meu lado. Ih, fica aqui do meu lado. Levanta a mão, Raiká. Tem o Raiká, que é o mais antigo. O Raiká começou, ele era menino. Aí hoje ele é vice-presidente da nossa associação, né? Poxa, que boçal, hein, Raiká. Aí tem a Leane, que já é uma terceira geração. Leane! Aí, essa família aqui, o professor Ebert, o filho dele e o sobrinho, representa a nova geração do Filhos da Floresta, porque eles souberam do projeto do Galo pela internet e vieram somar conosco e já chegaram chegando, né? Já chegaram fazendo bonito. Com eles já chegaram chegando e aí o professor Ebert somou com a gente. Se Deus quiser, vai continuar conosco pra 2018. Pergunta todo mundo. E aí nós temos um novo integrante também, que é o nosso saxofonista aí, que já tava, né? Tentando trazer ele há uns meses aí, mas não deu certo. E agora calhou da agenda dele bater com a nossa. E estamos trabalhando a partir de... Já a nossa primeira apresentação é a primeira vez dele. Ele tá sendo divigenado hoje, né? Isso é uma sanfona, não é um saxofone. Mentira, é saxofone sim. E tem o Igor, né? Que é o Igor, já é a primeira vez que ele trabalha conosco também. Já trabalhamos juntos, mas em outras bandas. E aí ele somou comigo. Eu falei do projeto pra ele que eu precisava de um trombone pra gente fechar o naipe. Porque o que vocês estão vendo da... Vou falar um pouco da orquestra relacionada ao Galo. Quando o Theo botou na internet que ele queria uma orquestra de frevo pro Galo, na verdade ele queria uma bateria de percussão. E aí a gente foi afinando a ideia. O que ele queria, na verdade, era uma orquestra de frevo. E aí nós... Viu a ideia. Vamos lançar a ideia, o protótipo de uma orquestra de frevo pra 2018. Então tudo que esses meninos estão vivendo aqui é um momento histórico, não só do Galo, mas do Carnaval Amazonense. Porque se esse ano nós vamos causar um grande estardalhaço no dia 28, andando no meio de 50 mil pessoas ali no Galo, nós também vamos fazer mais ainda em 2018. Porque nós já estamos planejando 2018 e nós queremos a maior orquestra de frevo do norte do Brasil. A gente quer transformar o projeto de música numa referência de frevo no norte. E vai conseguir, porque Deus é mais. A gente espera que sim. E aí a gente tem a... Caiu uma... Pra te ver como é que é as coisas do destino, Márcia. É que os professores de dança, né? Ele eu conheci na faculdade. O Wilson. O Wilson na faculdade. Outra professora de dança, a gente fez balé junto quando a gente era menino. E calhou assim da gente se reencontrar aqui. Então, assim, eu acredito sim que nada na vida é por acaso. E nós estamos construindo um momento histórico, né? Do carnaval amazonense. Por quê? Porque depois da orquestra de frevo, depois do Arte Sem Fronteira, fazendo frevo na rua, ninguém mais vai querer ir pra banda e ficar vendo o pessoal tocando no palco, bebendo embaixo. Não esquece misturar com a orquestra. Tem que misturar, tem que brincar junto, tem que fazer isso expandir. Obrigada, Márcio. Obrigada, meninos. Todos vocês são extremamente talentosos. Me apresenta só os dançarinos, rapidinho. Essa é a Rafaela Pérez. Oi, Rafaela. A Rafaela Pérez é formada em dança na UEA e também participa do projeto Sem Fronteiras já mais ou menos há um ano. Esse é o Luciano Moraes. Oi, Luciano. Tudo bom? Ele é bailarino profissional, professor de zumba também, então está conosco já há cinco anos. E tem ali a... Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Se arrumou linda. Essa é a Sumaya Farias, também professora no projeto, da Companhia de Dança do Amazonas e está lá conosco. Obrigada, viu, Simaya. Como é que é participar do projeto? Fala rapidinho. Ah, é... Tá ligado? É muito bom. É gratificante a gente ver a vontade deles, ver que está acrescentando esforço. Além deles dois, tem mais de 20 que trabalham com a gente. Que show. E procuramos sempre melhorar o trabalho deles, acreditar no potencial deles. E eles acreditarem neles também, né? Obrigada, Simaya. Obrigada, Wilson. Obrigada, Falou. A gente vai terminar com esse ritmo. Com esse ritmo alegre, com esse ritmo feliz. Vocês que estão aí do outro lado, lembrem-se, tem um monte de carnaval pela vida ainda. Nada de terminar o carnaval como a DST, minha gente. Pelo amor de Deus, usem camisinha, escolham aí os parceiros de vocês, tentem fazer com que o carnaval seja alegre e feliz, mas seguro. Não dirigam se beber, tomem cuidado, escolham um amigo da vez, liguem para o SAMU que tem um telefone para contato, para poder levarem vocês em casa. Nada de dirigir bêbado não, viu? Vamos enfrentar o carnaval com muita alegria, bom humor e se cuidando. Cada um por si e Deus por todos. Vamos tocar, minha gente. Um beijo para todo mundo que está ao vivo no Facebook. Segunda-feira eu estou aqui, viu? Segunda-feira tem mais. Tchau, pessoal. Todo mundo aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.